Olá meus amiguinhos, bem vindos ao zig zag, super mega like, subscreve, ativa o sininho, estamos de volta a Batman Arkham Origens, super mega like, subscreve, ativa o sininho, eu pensei que estava de volta a Batcaverna, mas esta Batcaverna está um bocado estranha amiguinhos. O ultimo episodio foi, mega episodio do Gotham City Hotel, Gotham, onde tivemos mega luta com o Vayne, onde tivemos mega luta com o Vayne, e agora está a acontecer aqui o crime, onde mataram os pais do Batman, os pais do Bruce Wayne. O mestre Bruce, pode ser um pouco de anticlímax, mas esperava que o senhor pudesse finalmente celebrar a véspera do Natal, agora que o Coringa está preso. O Vayne, nós tivemos mega luta com o Vayne, mas o Vayne fugiu. Até o senhor precisa comer, senhor. Se você não tivesse chamado a polícia, ele já estaria sob custódia. O senhor sabe que também fiz uma promessa aos seus pais. Agora não, Alfred. O carro foi evacuado. Encontraram bombas sob a fundação. O mesmo tipo encontrado no Royal. Uma aberração bombada. Deve ter uns 180 quilos de músculo. Preciso de seis policiais para derrubar o miserável. É, eu vi o corpo no necrotério. Não podia acreditar. Parece que poderia ser Vayne um dos seus capangas. Se eu me apressar o necrotério do DPGC, eu posso ver o corpo e o relatório da necropsia. Bem, antes de sair, fiz alguns testes do composto que o senhor encontrou na siderúrgica. Parece compatível com seu projeto globular para restrição não letal. Diz a granada de cola. De fato. A resina já se solidificou. Está na sua bancada. Ok, parece que temos nova arma. É claro, eu recomendaria testá-la aqui no laboratório antes de ir. Mas estou certo de que não me ouvirá. Nunca o faz. Pega a granada de cola. Ok, granada de cola. Imagino que não a testará, então. Isto se chama teste de campo, Alves. Ok, bora. Examine o corpo no necrotório do DGCPC. DPGC. Ok, temos de ir para o DPGC. É aqui? É. Ok, posso largar aqui. Posso me largar aqui. Ponto de queda do Batwing. Amiguinhos, bora lá. Ponto de queda do Batwing. Vamos aí, vamos examinar o corpo que está lá para ver se era do Vayner ou não. Não vai ser de certeza. Eu não posso, em sã consciência, deixá-lo ir. Está fora do seu limite com esses assuntos. Inclusive, você não é um vigilante veterano. É um jovem com um fundo fiduciário e muita raiva. Você está fora de si. E não quero que este seja o seu filho. Alves, quem você vê quando olha para mim? O menino que você amarrava os sapatos toda manhã? O adolescente que você levou para o primeiro encontro? Enquanto você fica aqui toda noite, eu estou lá fora. A única coisa entre os inocentes e os predadores. Você pode ser. Não, não posso ser. Eu sou. Quando o assaltante ou ladrão para e pensa, isso é medo. É isso que eu sou. Foi por isso que eles contrataram assassinos. Porque eu sou o motivo pelo qual os criminosos respiram aliviados quando o sol nasce. Então não, Alfred. Eu não estou fora de controle. Esta noite não será o meu filho. Mas será o fim deles. O Bruce Wayne está enravado. Amiguinhos, o Bruce Wayne está enravado. Imagino que compreenda que não pode simplesmente entrar no DPCC depois de tudo que aconteceu hoje. Sei que não posso fazer isso. Tenho que evitar a detecção de alguma maneira. De veras. Ah, escute. Desculpe-me pelo que eu disse antes do senhor sair. Eu espero que entenda quem é só porque... Tudo bem. Eu entendo. Fui. Eu já estou cheio deles aqui por todo lado. Toma. Carassas. Carasca. Carasca. Temos de ir investigar aquele corpo rápido Toma! Ok, bora entrar. Podemos subir de nível Aqui as nossas habilidades Movimento Combo Especial Duplo Movimento Combo Especial Duplo Já está Bora! Combo Especial Duplo Entretanto estamos estas todas Esgotes Esgotes de Burnley Deveria tentar usar a minha nova granada de cola para tampar os cantos A granada de cola RT RT Dispare rápido Ah mas tenho de selecionar onde esta a granada de cola Aqui Aqui Ah ok, funciona Podemos subir de nível outra vez Ah carassas Pumba Aumentar a vida da bateria da luva de choque Não era bem por ali Não era bem por ali É por ali Aumentar a vida da luta Ok, morgue Eu não tinha estado na morgue antes Porque não podia passar nos tubos Ok, temos aqui uma coisa para desativar Funeraria, funeraria, password É o corpo, não é o Bain Pois não podia ser O relatório da necropsia que procuro deve estar neste computador Interessante No momento da morte, a vítima usava um poderoso composto similar à droga de rua veneno O composto altera a estrutura óssea e muscular do usuário, aumentando sua força temporariamente O Bain tinha Parece que, seja lá o que for este composto, ele reduz a capacidade mental de várias maneiras, causando dano severo ao centro de memória no cérebro O uso prolongado pode comprometer seriamente a memória do usuário Hummm Ali está o rastreador de Bain Examine o corpo no coletor de GPDC Já está E agora Temos de sair porque já sabemos mais ou menos onde é que está o Bain, não é? Vamos ter de sair pelo mesmo sítio O que é isto? O que é isto? O que é isto? Onde é que entrámos? Onde é que está o alçapão? Está aqui Todas as unidades disponíveis Temos relatos de tiros, dentro do distrito de Colvert As testemunhas falaram de dois grupos armados, lutando pelo que parece ser armas químicas Todos os policiais disponíveis, vão até lá para averiguação Armas químicas é melhor investigar. Vamos ver no mapa se temos viagem rápida, mas espero que pôr o sítio onde ele está. O Bane está no Park Row, localizo o rastreador do Bane, temos de ir para a ponte de quieta da Batwing mais perto, que é este. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Esta torre está bloqueada. Esta torre está bloqueada. Eu vou esta torre. Vou tentar desbloquear esta torre. Vou tentar desbloquear. Vou tentar desbloquear esta torre. 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 Ok, não há ninguém mais. Ah, está ali um a vir. Está ali um a vir. Ok, tu vais-te embora. Está ali um a vir. Está ali um a vir. Este será seu filho. Está ali um a vir. Está ali um a vir. Está ali um a vir. Não sei. Está ali um a vir. 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 Não tenho esperança. Eu quero desbloquear esta torre. Eu não tenho esperança. Eu vou channels para desbloquear. Ah, caralho, estes gajos acarrou-me bem forte, ele está a dar socos na barriga ao outro. Ok, gel explosivo. E agora, bate-garra. Vai, já vai, já vai, já vai. Ai... Oh... 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 Estes gajos estão a ficar fortes. Estes golpesados com as Erfahringer jamaisます. Oh... Oh... Pu... Oh... Oh... Toma! Levaste uns choques E foste a tua vida Quartel de Campo do General Bane Meu dispositivo de rastreamento está por aqui Então Bane também deve estar Parte da pesquisa é dedicada a superar seu próprio vício e dependência no veneno Ele não sobrevive sem a substância Projeto TN1 Parece que Bane está experimentando uma nova forma do veneno Seja lá o que for, deve ser o que causou as mudanças fisiológicas que vi no corpo do DPGC Será que está aqui o Bane agora? Será que está aqui o Bane agora? Ah caramba essas fotografias do Bato-Orelhas E aí O seu tempo Acabou! 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 Ah caramba essa dá uma armadilha Ah... Eu vou começar em alguma coisa Localize o rastreador colocado no banho já está Preciso voltar para a Batcaverna rápido Preciso voltar para a Batcaverna rápido Preciso voltar para a Batcaverna rápido A Batcaverna está no ar em uma mochila foguete Armado com lança-chamas Múltiplos recentes na Pioneer Z Vagalume, ele não deve saber Que o Coringa está atrás das grades E está colocando essas pessoas em pedido para me pegar Delta 65 para a Central Quem é o oficial no comando na Pioneer? O Capitão James Gordon está no comando Só problemas, 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 problemas Temos de ir para a Batcaverna Porque o Banho pode ir lá ter, não é? Pode ir ter a Mansão Wayne Caraças, porque é que isto não deu a Batcaverna? Não sei Eu até estou a ficar mais nervoso Que o que é Que o que é Mais nervoso que o normal Muitas vidas podem estar em risco na ponte Se eu conseguir invadir o canal de comunicações do Vagalume Eu saberei mais O Vagalume está atacado a ponto O Vagalume está atacado a ponto 50 milhões Alfred, o Vagalume tem reféns na Pioneer's Bridge Eu preciso lidar com ele antes de voltar Não pode deixar o senhor Lins com a polícia? Ainda mais depois do que descobrimos Não posso abandonar os reféns Estão em perigo por minha causa Por causa da recompensa do Coringa pela minha cabeça Você ficará a salvo no Abatecaverna Abatecaverna Na Grãs Governar No Cogen Se hypnotizar Lembre isticos Qualquer Você pode posterior fazer Ok, já cá estamos fora Temos de ir para Pioneer's Bridge Eu acho que tenho O Vagalume está aqui Prenda o Vagalume Eu tenho o ponto de Batwing mais próximo Será este Ok, vamos para aqui amiguinhos O episódio vai acabar por aqui Espero que tenham gostado Foi o episódio de rastrear o Vayne Rastreámos o Vayne Mas ele sabia quem nós éramos Portanto, amiguinhos Super mega like Subscrevam, ativem o sininho Para não perder nada Desta mega aventura Que é Batman Arkham Origins Adeus e até à próxima Fui